Pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí à nossa sala VIP Metodologia Ficube hoje, dia 18 de novembro de 2022, metade de novembro aí, já se foi todo mundo aí em ritmo de Copa do Mundo, depois de um tempinho aí, né? Aliás, depois de duas semanas que a gente ficou em viagem, né? Agora retornando aí com a sala e retornando aí na sala com novidades, né, Boa? Conta pra nós aí qual a novidade que a gente tem no Ficube agora. É, com muito orgulho, muita felicidade que a gente faz uma nova sociedade com um agente autônomo de investimentos chamado Wise, que é do grupo BTG. Tem 14 anos, tem 45 escritórios, 300 assessores, 3 bilhões de reais sobre gestão e mais do que tudo isso, além de ser altamente qualificados como profissionais, eles têm a mesma cultura do Ficube, de querer seu bem. Então, é um atendimento personalizado, humanizado e os caras entendem tudo sobre uma grande parte do mercado financeiro que a gente não atuava antes, né? Renda variável, seguros, previdências, câmbio, assessoria para empresas, tem vários produtos e serviços ligados fora do lado de renda variável, né? A gente é expert em renda variável e normalmente a gente aplica só 10, 20% do nosso capital, nosso patrimônio e renda variável e os outros 80%. Bom, agora a gente está tudo coberto com a própria Wise, então, sugiro conhecer, sugiro conhecer. Mônica, você sabe que 21 anos no mercado, no Ficube, 26 anos no mercado, mas 21 dedicado ao Ficube, sempre renda variável. Então, a gente matou essa questão de renda variável, leitura de preço, mas o mercado tem duas condições, tendência à consolidação. Tendência a gente ganha dinheiro, consolidação é bem perigoso, é capaz de perder. Então, mercados mundiais estão em consolidação. Nesse caso, a gente tem que proteger nosso patrimônio e se proteger de diluição do nosso poder econômico através de inflação, vários fatores. Então, é importante não perder capital, é importante fazer o capital trabalhar para a gente ir da forma segura nesse ambiente, realmente em renda fixa. Então, a Wise consegue ajudar bastante gente nesse aspecto. Isso, exatamente. Por falar em atual momento, atual cenário, a gente sabe que a gente tem essas possibilidades aí que o Bo disse com relação aí ao Wise. Eu deixei um link para vocês aqui no chat. Nesse link, você vai colocar lá o seu nome e o seu contato para alguém da Wise entrar em contato com você, para te ouvir, saber as suas necessidades, seus objetivos, sem qualquer compromisso, pessoal. Escuta o que eles têm para dizer, que a gente entende agora que o mercado realmente de renda variável está complicado. Acho que o Bo vai poder falar um pouco mais sobre isso também. E a gente vê, principalmente, mais uma vez aí, muitos iniciantes querendo um retorno e retorno rápido no mercado, ainda mais no cenário que está agora, não é apropriado, como você disse, né, Bo? Eu acho que não só rápido, mas pode demorar mais até. A minha interpretação do atual, as atuais condições sócios políticos, econômicos, ideológicos no mundo inteiro, é bastante transtorno, brigas fortes, grandes, importantes, por exemplo, o oeste compra o leste, né? Oriente sobre o... como é que fala a palavra? Oriente sobre o... O Ocidente e Oriente. O Ocidente. O Ocidente contra o Ocidente, comunismo contra o capitalismo, moedas fiat contra moedas digitais, quem vai ser o líder econômico. Então, a gente tem várias questões, tem guerra agora também, importante, está na beira dos países europeus. Última vez que a gente estava em condições similares foi logo antes do início da Segunda Guerra Mundial. E esse ciclo, ele dura 80, 90 anos. Então, estamos no inverno mesmo. Eu acho que foi marcado pela pandemia. A pandemia, normalmente, no meio do inverno, a gente tem um evento que marca, fala assim, não tem como voltar para trás agora, isso foi a pandemia. Injetamos trilhões e trilhões e trilhões de dólares na economia mundial, mas sem aumentar a produtividade, então isso causou inflação. E agora está todo mundo entendendo, a economia não está tão saudável, o meu emprego até está um pouco, assim, duvidoso, né? Todo mundo está com o pé atrás, muito conservador nos seus gastos, nas suas expectativas, perspectivas. E isso causa todo esse transtorno que a gente está vendo nos mercados. Porém, como os mercados estouraram para cima, quase todos, né? Durante a pandemia, com a injeção de todo esse capital, aumentou muito a volatilidade. E a gente não está acostumado com movimentos tão fortes. E no mercado de renda variável, esse é o tipo de coisa que desperta bastante medo, ansiedade. Não é um lugar para pensar em ganância, é um lugar para pensar em se proteger, para ter uma atitude bastante cautelosa de proteção. Então, de nosso lado do FICUB, no momento, quem é craque tem oportunidades. Quem está entrando no mercado, porém, pela primeira vez, deveria utilizar esse período como excelente oportunidade de ver muita coisa, de aprender muita coisa, de se preparar para quando os mercados ficam bonitos de novo, não perder a próxima onda bonita, grande, né? Para cima. Tanto nos criptos, quanto nos mercados internacionais e nacionais. A gente está basicamente isso no momento. A gente está, assim, olhando e observando. Complicado a condição técnica, até para os profissionais de décadas e décadas, né? A gente entende, né? Nessa situação, é melhor ficar em dinheiro, ou melhor, na verdade, do que isso, é se proteger com um veículo de renda fixa que considera, por exemplo, EPCA mais 5%, com pouco mais de liquidez, talvez uma coisa não muito de longo prazo, enquanto a gente observa, né? Tem uma briga de foice acontecendo no mercado nesse momento. E se a gente entrar no meio, vamos ser machucados, né? É, e uma coisa interessante, você falou, saiu uns dados ontem, que os números de investidores de pessoa física na B3 está subindo, subiu 35% em um ano, mas a quantidade de operações diminuiu muito de um tempo para cá, justamente também, né? Em virtude também desse atual cenário, as pessoas não sabem o que fazer, ou esperar, igual você falou, esperar melhorar as condições, enquanto as condições não melhoram, tem a importância aí da diversificação de carteira, então, por isso que nós estamos falando dessa possibilidade de novos produtos aí, por exemplo, na renda fixa, enquanto as condições sejam mais favoráveis aí, não que você tenha que largar a renda variável, não é isso que a gente está dizendo, mas o fato da diversificação de carteira nesse momento, tá? E o pessoal da UAS, como o Bo falou aí, está disponível para vocês aí, para poder atender, né? de forma exclusiva a cada caso, tá, gente? Então, não é cada produto para cada pessoa, tá bom? Então, só para vocês poderem entender que vão entrar em contato com vocês aí para poder entender a atual situação e juntos encontrarem aí uma solução melhor aí para esse momento. É isso, né, Bo? De forma aí bem prática e respeito. E respeito, é isso. E hoje, o mestre Alan vai estar junto com a Paula, que é especialista lá da parte de renda fixa. Se você tem dúvidas sobre o assunto, pessoal, dá uma passadinha lá hoje à noite, às 19 horas, ao vivo no nosso canal no YouTube, para você poder confirmar a sua presença gratuita no evento. Basta você fazer seu cadastro aí, que está no link que eu acabei de enviar para vocês aí. Um bate-papo aí interessante, uma continuidade aqui no que nós estamos falando aqui. E a Paula já falou que está preparando aí para poder apresentar aí para vocês algumas possibilidades de rentabilidade também, que muita gente, né, Bo? Conhece só algumas opções, eu estou dando tudo no exemplo, tá? Mais popular no Brasil aí é a poupança, o tesouro direto, mas existem outras possibilidades, muitas vezes desconhecidas aí no grande público, que pode também estar gerando aí segurança e rentabilidade nesse momento, tá? Vamos responder aqui umas perguntas aqui, Bo, só um minutinho aqui. O Marco pergunta o seguinte, Bo, ele quer saber se tem previsão nos indicadores FICUB para o MetaTrader. Não tem previsão, não tem previsão. A gente entende que é difícil proteger a fórmula dos indicadores proprietários dentro do MetaTrader, menos que a gente faça, né, um API protegido, etc., e não tem prioridade no momento. Então, não há previsão, não. Exatamente. Então, pergunta respondida. Tem a pergunta do Afonso Bo, ele pergunta para você dar uma olhada em Vale 3, ele até cumprimentou aqui, ele disse que Vale está subindo e ele está aguardando um possível retorno, ele vai saber a sua opinião a respeito, se existe essa possibilidade. Vamos lá, vamos colocar a Vale aqui. Deixa eu só carregar aí na tela. Carregou, Bo. Carregou? Carregou. Então, aqui é Vale. Eu posso dizer da Vale. Primeiro, para ver uma perspectiva um pouco mais longa. em geral, a gente deveria escolher uma linha no gráfico, que é a nossa guia, uma linha que a gente entende que deveríamos utilizar para tomar decisão ou interpretar a direção do mercado, né, e entender se a gente deveria comprar ou vender. No gráfico semanal da Vale, a gente utiliza normalmente a nossa linha dourada. Isso aqui foi a queda do Covid e o preço superou a linha dourada logo depois e 10, então, quando chega na linha dourada, faz uma reação. Então, o que a gente está vendo aqui? Vale está tentando subir cada vez que chega na linha dourada, mas a distância entre essa linha azul e essa linha dourada é cada vez menor. Quando o preço está acelerando, as linhas no gráfico ficam distantes cada vez um do outro. Quando ele pisa no freio, aí as linhas começam a ficar mais pertos um ao outro. E você está percebendo isso agora na própria Vale, no gráfico semanal. Então, essas linhas estão ficando cada vez mais pertos. Aqui, estavam ficando mais distantes. Está vendo aqui? Olha como essa linha azul ficou cada vez mais distante do que da linha dourada. Só que agora não. Agora, eles estão em uma consolidação e estão perdendo força. Aqui, a distância foi grande. Aqui, menor. E aqui, menor ainda. Então, esse é o preocupante. Preocupante de ponto de vista de tendência à consolidação, de força à aceleração ou pisar no freio. Quando o preço pisa no freio, não quer dizer que ele mudou de direção. Mas ele não está com muita vontade como ele estava antes. Outras coisas que a gente pode fazer é simplesmente desenhar ao longo de topos e fundos anteriores. E esse é um triângulo. E o triângulo, ele pode subir para depois voltar. Isso é típico de triângulo, algo parecido. Ou ele pode voltar depois para subir. De qualquer maneira, é muito difícil entender o que vai acontecer em uma consolidação e em um triângulo. Nesse momento. Por quê? Aqui, nós temos uma resistência. Aqui, nós temos um suporte. E o preço está exatamente no meio do suporte e da resistência. Então, pensando bem, operacionalmente, vale, a gente pode imaginar, chegando nos 98, 99, ou caindo para 60. Então, entre 60 e 100. Como está no meio, distância para cair, para suporte, é igual à distância para subir até resistência. Então, a relação retorno-risco e a probabilidade, basicamente, probabilidade de 50%, relação retorno-risco um para um. Quer dizer, eu posso vender aqui. Eu posso vender aqui. E põe um stop aqui em cima, desse tamanho, para tentar ganhar no fundo anterior. Ou eu posso ganhar, eu posso comprar aqui com o stop aqui, e o alvo aqui. Então, se eu comprar ou se eu vender, o risco e o alvo é igual. Isso não é uma boa condição técnica matemática para arriscar o nosso dinheiro. Muitas vezes, Mônica, as pessoas querem saber se o vale vai subir, se o vale vai cair. Não é isso que a gente faz. A gente simplesmente olha no gráfico e identifica condições técnicas onde existe uma vantagem matemática e estatística em nosso favor. Se existe uma vantagem, que a gente chama de expectativa positiva, é uma combinação da probabilidade de acerto junto com a relação retorno-risco. Aí, nosso trabalho é identificar quando o preço está numa situação dessas. E aí, sim, nós podemos tomar uma decisão se vale a pena comprar ou vender baseado no que o gráfico está dizendo. Não estamos aqui para adivinhar se o vale vai subir ou se o vale vai cair em qualquer momento. Então, a minha análise da vale é não faça nada aqui. Não faça nada aqui porque não está em tendência, primeiro. Segundo, na consolidação, a gente opera pelo risco, pela relação retorno-risco. Nesse caso, é um para um, com 50% de probabilidade. Ou seja, não existe nenhuma vantagem matemática e estatística aqui. Então, independente se vale subir ou vale cair, eu não vou fazer uma operação e não vou adivinhar. No curto prazo, joga moeda. Pode subir, pode cair. Exatamente, obrigado. Outro, é um pouquinho interessante do Ademir. É um do seguinte, boa tarde, primeira vez que a gente está aqui no sal, gostaria de saber o momento certo de comprar e vender ações. Qual o detalhe que é preciso para saber se uma ação é boa para comprar? Olha, essa pergunta que há uns 20 mil alunos nossos gastaram muito tempo, muito estudo para entender. Então, não dá para explicar isso num live aqui no Zoom de 40 minutos, uma hora. mas eu posso fazer uma aula rapidinho para explicar os conceitos da nossa metodologia, tá? Então, vamos compartilhar de novo a minha tela aqui e vamos fazer uma aula rapidinho. Nosso gráfico, nós temos três, às vezes, quatro fractais. O que seria fractal? A gente pode pensar isso como um tempo gráfico. É, um gráfico de um minuto é um fractal, fractal pequeno. Gráfico de um mês é um fractal, é um fractal enorme. Acontece que o preço tem o mesmo comportamento independente do tempo gráfico, tá? Então, se eu olhar o mini índice no gráfico semanal, se eu olhar o mini índice no gráfico de um minuto, nós vamos perceber que os mesmos padrões estão sempre aparecendo. Agora, o que a gente faz? A gente divide esse gráfico em três fractais. O pequeno pode subir ou cair. O médio pode subir ou cair. O grande pode subir ou cair. Até nós temos o gigante que pode subir ou cair. Então, o que a gente precisa pegar? A gente tem que pegar desses fractais trabalhando juntos. Se a gente consegue pegar trabalhando juntos, a gente teria, por exemplo, o pequeno subindo, o médio subindo e o grande subindo, isso é uma tendência de alta. se a gente perceber que curto prazo está caindo, médio prazo caindo, longo prazo caindo, isso é uma tendência de baixa. E se a gente tiver no longo prazo subindo, no médio prazo caindo, no curto prazo subindo, é uma briga. As expectativas não estão encaixadas. Então, isso normalmente é consolidação. A gente faz isso com três linhas no gráfico. Essa linha azul, ele representa preço no curto prazo. Essa linha dourado representa preço no médio prazo. E essa linha prateada aqui representa preço no longo prazo. Então, nós podemos fazer uma análise rapidinho do que está acontecendo no momento no gráfico de um minuto do mini índice. Bom, preço, na verdade, ele está beijando essa linha azul aqui. Então, linha azul, curto prazo, pode subir ou pode cair. Está abaixo do dourado. Então, médio prazo é para baixo. Mas, ele está acima do prateado. Então, olha só, no longo prazo é para cima, no médio prazo é para baixo, no curto prazo tudo é possível. Isso é briga de foice. Isso é uma consolidação. acontece que nossa calibração é tão preciso que a gente entende que se o preço subir, ele vem até a linha dourada, se ele cair, ele vai até a linha prateada. Então, é assim que a gente identifica a condição técnica do gráfico. No gráfico de um minuto, o mini índice está na exatamente mesma condição técnica que avale que a gente mostrou no gráfico semanal. Porque olhando nesse gráfico aqui, eu entendo que aqui é uma resistência, aqui é um suporte, o preço está no meio, pode subir, o preço pode subir até aqui, provavelmente depois voltar para cá, ou pode vir para cá, depois provavelmente voltar para lá. São operações de consoleração e só teremos operações interessantes se o preço chega aqui e vira para baixo ou chega aqui e vira para cima. Assim, a gente pode fazer um stop curto com um alvo distante ou aqui seria um stop curto com um alvo distante. Agora, o que é um gráfico bonito? Um gráfico bonito é que todas as expectativas estão alinhadas. E olha o que aconteceu quando o preço superou o azul, superou o azul, superou o dourado, superou o prateado. Todo mundo falava assim, cara, o pequeno está dizendo, cara, eu estou comprando. O médio dizendo, estou comprando faz tempo, estou comprando aqui atrás. E agora, o grande falou assim, eu também estou comprando. O mercado estoura para cima, por quê? Porque todo mundo está com a mesma expectativa e a gente tem a ajuda do grande. Existem situações onde a gente tem um gigante, o fractal gigante, a gente vê ele normalmente com outro indicador. Aí, quando o gigante está trabalhando, a gente tem movimentos mais fortes ainda. Nesse caso, ele não está participando, mas aqui atrás, a gente teve o gigante vermelho participando. Olha só, essa aqui, primeira linha vermelha, caindo, segunda linha vermelha, caindo, e o gigante vermelho, caindo. O que o preço faz? O preço então, a gente olha o mercado dessa forma, Mônica, é uma coisa bem simples, existem oito combinações, podemos comprar duas combinações ou vender duas combinações e ficar fora nos outros quatro. Só assim, a gente melhora por 50% as probabilidades para os nossos alunos, porque quando é para comprar, é para comprar, não vender. Quando é para vender, é para vender e não comprar. E quando é para ficar fora, 50% do tempo, você fica fora, protegendo seu capital e sua mente. Então, quando você entende a metodologia FICUB e se acostuma com isso, a interpretação do gráfico vira bem fácil, intuitivo e fácil. Depois, acaba sendo um desafio psicológico, seguindo o trade system com disciplina e consistência. e quando também você é acostumado a operar de outra maneira, né? O Afonso disse que entendeu o que você disse, mas ele está tentando entender ainda a metodologia e acha que está difícil no momento porque ele é viciado ainda na análise clássica, mas ele disse que vai estudar mais a respeito, tá? Uma coisa que eu posso acrescentar análise técnica clássica que tem 500 anos de história e talvez 100 indicadores diferentes, quando você calibra qualquer indicador da forma que eu te mostrei aqui, todos dão mesma interpretação de tendência à consolidação. Alguns são mais eficientes do que outros, mas dentro de um ou dois ou três candles no máximo. Então, você percebe que a gente não vai falar sobre padrões de candlestick, a gente não vai falar sobre um monte de padrões clássicos, a gente vai simplesmente entender, cara, se o pequeno, médio, grande e gigante, o que eles estão fazendo? E eu teria que ser doido para operar contra o gigante e contra o grande. Existem condições que eu posso fazer isso, mas sempre mais arriscado, então tem que ter muito cautela. E é o melhor quando a gente simplesmente pega o gigante trabalhando em nosso favor, quando a gente pega o grande trabalhando em nosso favor. Como é que a gente faz isso? Deixa eu mostrar mais uma vez aqui. Aqui é a vale, no gráfico diário, com linhas verdes, três linhas verdes, um, uma, duas, três. Viu como o vale subiu fortemente aqui, em tendência de alta, topos e fundos ascendentes? Quem estava vendendo aqui, não entende o conceito de um gigante de 1.300 candles estar querendo comprar. Então, quem opera candles aqui, levando mão de violenada, etc., é só acreditar que eu estou dentro da casa do gigante, gigante verde, ele vai comprar. Então, essa é outra maneira de a gente perceber, belas oportunidades. e se eu voltar para aquela simples também, olha o que eu tenho aqui, olha aqui, eu tenho aqui o grande comprando, eu tenho médio comprando, e aqui, o que aconteceu? O pequeno começou a comprar. E aí, o preço fez o que? Estourou para cima, em pura tendência de alta, porque além desses três aqui, também a gente estava com o nosso lindo gigante, gigante verde. A gente combina esses conceitos no meu modelo favorito, e esse modelo é bastante simples para entender. Quando tem três linhas verdes, ele pinta três linhas verdes, e quando tem consolidação, ele pinta a consolidação. Então, você entende o que é mais provável, e ele desenha até os alvos aqui para você. E tem uns conceitos interessantes, né? Aqui, a gente está dentro da casa do gigante, mas tem uma resistência dezessete. Só que lembrando que o gigante está aqui, o grande está aqui, o médio está aqui, o dezessete é o pequeno. E o pequeno sobe e desce, mas ele não tem efeito geral nessa situação, porque ele está, que a gente chama formiga, ele é tamanho de formiga aqui, ele é só ruído aqui. Então, aqui é um excelente setup do Ficube, esse aqui é um setup de compra, esse aqui, chamado convite para comprar, porque o gigante está aqui, o grande e o médio querendo comprar, só o pequeno está se aprontando, mas a gente entende que a probabilidade é acima de 75% de preço romper para cima nessa condição do que para baixo. E olha o que acontece, quando essa linha roxa aparece, é uma compra, 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 até o azul aparecer, pode ser compra e depois a gente percebe outras condições acontecendo, mas é muito bonito nessa situação, as linhas verdes desaparecem, duas linhas laranjas vai para o primeiro, se fechar abaixo do primeiro vai para o segundo, na mosca, se cai abaixo dessa linha vermelha, vai para a segunda linha vermelha, na mosca, aí, isso que a gente faz na metodologia Ficur, você não precisa entender os 21 anos de matemática e estatística embutido na programação dos indicadores, você precisa simplesmente observar e acreditar, ele desenha a linha no lugar certo, e se você entende a lógica disso, acredita nisso e tem a disciplina, você entende o que é mais provável acontecer. Perfeito, Bo, enquanto você estava explicando aí, o Américo perguntou o seguinte, Bo, quem está comprado com prejuízo de 5% na vara no caso da vara, deve vender para não correr o risco? Bom, depende de muitos outros fatores, vale a única coisa que você tem, vale a única ação que tem, ou tem outras ações, qual porcentagem a vale tem no composto, na carteira, aonde foi que 5% em vale, vamos voltar para a vale aqui, né? Bom, a gente já está com vale aqui, 5% de prejuízo na vale, vamos colocar de novo aqui para ver. Peraí que está carregando ainda, Lu, tá, agora, peraí, está carregando ainda, foi, ok, primeiro, você tem que entender que vale pode voltar para cá e não, até aqui, e não fazer nenhuma, nenhuma mudança no seu comportamento atual, que é de tendência, tá? No curto prazo, não deveria cair mais do que isso aqui, que é 72, preço atual, tá 81, 80 para 70 é 14%, então, se está preocupado em 5%, é só ruído, porque vale pode voltar aqui e voltar a subir, e aí, você precisa entender qual o seu apetite para o vale, quanto você tem aplicado na ação, se você está alavancado sim ou não, quando você entende o tamanho de posição correto, você não alavanca e você aplica um tamanho de posição prudente nas suas operações, você aguenta 15, 20% de mudança de preço sem se preocupar, tá? Então, muitas pessoas olham da forma, assim, parece intuitivo, mas não está correto em relação do bolão, né? De carteira, de lançamento de risco e capital correto. Então, eu digo o seguinte, não está confortável cai fora, porque se você não está confortável, não sabe o que está fazendo, aí você vai sentir medo, ansiedade, o mercado vai devolver para você a energia que você joga dentro dele. Então, se você está operando, está posicionado e está com medo, cai fora, porque dinheiro medroso nunca ganha, só perde. o resultado do mercado é uma reflexão da energia que você, vibração que você coloca na sua operação. Se você sabe o que você está fazendo, se tem experiência, você confia no sistema, confia em você mesmo, tem experiência e está executando corretamente, operando bem, você sabe que no longo prazo, dinheiro na conta é uma consequência das probabilidades sempre em seu favor. mas, se você fizer qualquer besteira, tipo alavancar, operar contra tendência, operar quando o sistema não permite, faz preço médio, ou simplesmente não sabe o que está fazendo e gera qualquer ansiedade, essa ansiedade, você está emitindo isso e o universo vai devolver o mesmo resultado, algo que vai te dar mais ansiedade. Então, a gente quer trabalhar na tranquilidade. Como a gente faz isso? Estuda, treina, aplica, com baixo risco, aprendendo de operar corretamente, sem se preocupar em ganhar dinheiro. Mais preocupado em proteger o nosso capital e aprender de operar corretamente. Então, 5%, vale, pode cair 5%, eu estou debaixo dela, 5%, o fato que está preocupado com isso, isso me chama que ainda tem muita coisa para aprender. E eu operar sem saber o que está fazendo, não é operar, é jogar. Aqui, a gente não joga, a gente opera. Então, a diferença é essa. O meu conselho é, cai fora, botar seu capital no lugar seguro e ganhe tranquilidade e tempo para começar a estudar e treinar. Perfeito, Bo, acho que além também da questão da bolsa, tem algumas pessoas também no mercado de cripto, na verdade que calhou também, tanto a bolsa quanto as criptos também, recentemente com relação da falência da FTX, então o mercado também não está, como é que a gente fala aqui no Brasil, o mar não está para peixe também nas criptomoedas não, né, Bo, pelo contrário, né? Não, não está não, é, está difícil mesmo. Bitcoin, a gente já até teve uma pergunta aqui com relação a Bitcoin, a sua opinião, a gente já tem feito aí já há algum tempo, que você já tem falado com relação a isso, possibilidades aí dele chegar entre 10, 13 mil, se a sua visão ainda persiste, e as pessoas não estão querendo acreditar nisso, na verdade, né, Bo, a gente fala todo dia, todo dia pergunta, mas não acreditam não. Tem que, por isso tem que entender o lado comportamental do mercado, primeiro, criptoativos são difíceis medir do ponto de vista fundamentalista, mas comportamental, né, todo o mercado é composto de ser humano comprando e vendendo, ser humano, quando nasce, ele não nasce com, assim, possibilidades infinitas de características, ser humano tem características físicas, mentais, comportamentais, que a gente entende muito bem e não foge disso, tá, por isso o gráfico financeiro tem um padrão, dá para medir e não foge disso, então precisa entender realmente o lado comportamental e ele é mostrado no gráfico, a gente, aqui em casa, a gente está fora do Bitcoin e praticamente todos os outros altcoins, quando o Bitcoin chegou na casa de 57, 58 mil, a gente fala assim, o comportamento não está legal, o padrão do gráfico não está legal, e a gente caiu fora, está em caixa desde então, então imagina saindo de 58 para 10, agora o meu poder executivo de compra lá no 10 é cinco vezes maior, quase seis vezes maior, porque eu reconheci o mudança de comportamento do mercado no gráfico, e aí as pessoas têm que entender, que tem muita especulação, em qualquer mercado, aí você pergunta, como é que o magazine, o Isa, pode sair de um real e vai para 30 reais, e depois voltar de tudo de novo para um real, será durante todo esse tempo, ela realmente cresceu 30 vezes, ela valia 30 vezes mais, e agora se ela valia 30 vezes mais, porque agora ela voltou para onde ela estava cinco anos atrás, porque isso aqui é especulação e comportamento dos grandes players, instituições e também pessoa física, então se você não entende do lado psicológico, o lado comportamental, você é sujeito de muitos riscos, mesmo sendo um craque em fundamentalista, é muito importante investir no longo prazo em empresas que você conhece e acredita, mas durante esse trajetório pode crer que vai ser muitas ondas subindo e caindo e fortemente sem qualquer explicação fundamentalista que são baseados em nada mais do que especulação e comportamento, então você tem que entender esse lado e Bitcoin foi um excelente exemplo disso. Exatamente, entender quando operar e quando não operar também, principalmente quando não operar. Falando aí de Copa do Mundo, até brinquei hoje numa Copa com relação a isso, quando está em campo, tem horas que você vai estar no ataque e tem horas também que você está na defesa. Então é isso, pessoal, mais alguma dúvida que vocês queiram tirar conosco aí? Coloca aqui no chat aqui para mim e para o Bocho que já respondemos aí todas as perguntas. lembrando que hoje à noite nós temos a terceira live especial da trilha dos investimentos, hoje é com o Alan e a Paula que ela é referência aí de renda fixa lá da WISE Investimentos, para quem entrou depois vou estar repetindo aqui, a WISE Investimentos agora é Ficube, Ficube agora é WISE, então a gente está oferecendo para vocês também um leque de opções de produtos e serviços maior, antes a gente estava voltado mais para renda variável, agora também temos produtos e serviços aí de renda fixa e outros milhares disponíveis de acordo com seus objetivos e necessidades, tá bom? Lembrando também que daqui a pouco o replay dessa live aqui de hoje que fica disponível lá no YouTube para vocês, então assista, reveja quantas vezes quiser, passe também o link para um amigo e convide para estar participando aqui conosco toda sexta-feira e o Boa nós estamos aqui, participe quantas vezes você desejar, venha, traga suas perguntas e é isso, né Boa, esse espaço aqui é muito bacana, toda semana nós estamos aqui, né? Estamos aqui cada sexta-feira para abrir a casa, atender suas perguntas, mostrar a nossa realidade, que é a realidade do mercado financeiro, sem promessas falsas, sem milagres, com a primeira mensagem, a gente quer seu bem, quer seu bem financeiro, seu bem em geral, somos do bem e queremos seu bem, agora tem que fazer a sua parte, nada na vida é gratuito, certamente no mercado financeiro, não, então precisa estudar, precisa treinar, precisa aprender, né? Com baixo, numa fase assim de baixo risco, fase de aprendizagem, para virar realmente um investidor ou trader do longo prazo, bem sucedido, grão em grão, né? Sem acreditar que você vai ficar rico de um dia para o outro, o mercado não funciona dessa forma, quem tem essa mentalidade normalmente perde todo o seu capital, que fica decepcionado com o mercado financeiro, porque ele tem perspectiva errada e está fazendo coisa errada, então, quando você ganha grão em grão, uma coisa segura, protegendo o capital, vendo probabilidades em seu favor, você tem todos os efeitos de juros compostos, resultados compostos do longo prazo, vira um bolão no fim, a gente não está aqui para dizer que o Ficube é um milagre e quem utiliza vai ficar rico e nunca vai perder, nunca vai sentir medo, ansiedade, frustração, isso não existe, Ficube é uma excelente ferramenta, mas como qualquer profissional, é o próprio profissional que faz o resultado com ferramenta, meu pedreiro, por exemplo, lá no sítio, é um excelente pedreiro, e ele pega a pá, pega o colher dele, bitoneiro dele, todas as ferramentas e faz o resultado, no mercado, a mesma coisa, você pega Ficube, que é uma ferramenta, mas com sua habilidade, seu conhecimento, sua confiança, tranquilidade, disciplina, paciência, você faz o resultado. Então, vem a cada sexta-feira aqui para falar conosco e eu gostaria de encorajar e muito todo mundo clica no link para entender o que é o WISE investimento, a gente é autônomo de investimentos, porque, viu gente, como profissional, no mercado financeiro, perspectiva de pessoa física e também sócio de grandes corretoras, eu era sócio da Clio e da XP, a gente procurou muito, mas muito mesmo, para achar uma instituição financeira, profissional, que quer seu bem, que é feito de pessoas realmente muito competentes, mas querem te dar um atendimento personalizado e humanizado. Então, 14 anos, eles crescendo, grão em grão, clientes muito satisfeitos e agora a gente pode atender do lado de renda fixa e vários outros produtos que a gente não tinha como oferecer no passado. Então, conhece a Ficube, conhece a WISE, certamente vocês vão estar em excelentes mãos em relação do mercado financeiro. Exatamente isso. Então, obrigada a todos pela participação. Semana que vem estamos de volta aqui em mais uma sala VIP Ficube. Obrigada, Bo. Excelente fim de semana para você, excelente fim de semana para todos aí e semana que vem a gente está de volta. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigada para todos. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.